Gostaria de lhe dar as boas-vindas ao novo Sítio Eletrónico do Município de Barcelos e aproveito para lhe desejar uma visita útil e agradável. Com este projeto de proximidade, procuramos agilizar o relacionamento dos cidadãos com a Câmara Municipal e prestar informações relevantes aos barcelenses e a quem nos visita. O novo Sítio Eletrónico do Município de Barcelos é mais uma etapa do nosso Programa de Cidadania inserida numa estratégia clara de modernização administrativa. Constitui também uma plataforma de intervenção cívica no sentido de promover o protagonismo dos cidadãos e das organizações da sociedade civil. Espero ainda que esta janela aberta ao mundo contribua para que o nosso Conselho seja mais visitado. Assim, se acediam ao nosso Sítio, de uma outra qualquer latitude, aceito o meu convite pessoal para visitar Barcelos. Posso garantir-lhe que será muito bem recebido. Este espaço não é, de forma alguma, um projeto acabado, mas antes um processo sujeito a melhorias contínuas. Por isso, neste novo Sítio Eletrónico, a participação ativa dos cidadãos, através de sugestões, críticas, dúvidas, ideias e propostas, é tão bem-vinda como a sua visita frequente. Envolva-se connosco no desígnio da construção de um Conselho de Barcelos renovado, moderno e orientado para o futuro. Obrigado.